O que leva um repórter a noticiar mentiras, mal-caratismo, inveja? Inveja a gente vai encontrar nesse vídeo nos semblantes, nos olhares, nos gestuais de Quesada. Ontem, 23 de 1 de 2024, Sormani noticiou que o Flamengo tem uma dívida superior a 400 milhões de reais. Lá na apresentação de Delacruz, Bruno Spindle disse que a nossa dívida, isso mesmo, a nossa dívida hoje é um pouco acima de 50 milhões de reais. Chegamos nesse patamar. Ele explica ainda que a gente recebeu um dinheiro da venda de Renier um mês antes da pandemia, que nos ajudou a pagar mais de 500 milhões de reais em dívidas e ficar bem tranquilo, passar a pandemia tranquilo. E hoje também poder fazer essas contratações, porque hoje sobra dinheiro no Flamengo. Diferente demais de outros clubes que gastam mais do que arrecadam. Nessa linha do tempo eu vou colocar os vídeos do Sormani e seus colegas de bancada, dando uma zoada e desmentindo também. Porque é muita falta de informação, uma inveja tremenda. O Flamengo ontem deu a entender que o orçamento, o balanço do ano passado, em 2023, vai ser fechado, o ano fiscal em abril. E tudo indica que o Flamengo vai bater 1 bilhão e 300 milhões. Olha o detalhe, sem ganhar nenhum título. Sem ganhar nenhum título. A aula de marketing. Entendeu? A dívida do Flamengo hoje é de 440 milhões. ...que, enfim, corre na linha da mentira. A gente tem a obrigação de esclarecer e vamos ter essa postura daqui pra frente. Folha de pagamento do Flamengo. Então, eu queria esclarecer aqui que a folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo é em torno de 25 milhões de reais mensais. Então, no Flamengo, quando a gente fala de folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo, inclui salário, inclui direito de imagem, inclui décimo terceiro, inclui férias, inclui FGTS, inclui PIS, inclui terceiros, inclui qualquer tipo de bônus pago aos atletas. Bônus de assinatura, luvas, bônus de permanência e o Flamengo paga. Não é que o Flamengo assina e depois não paga. O Flamengo paga. O que o Flamengo assina, o Flamengo paga no dia, se não pagar no dia, paga antes. E aí tem alguns índices que mostram como o Flamengo é responsável e saudável financeiramente. O Flamengo gasta em torno de 45% da sua receita recorrente, mais o lucro com venda de jogador. Então, 1.200, 1.300, essa receita. E o Flamengo gasta em torno de 500 milhões de reais por ano, com folha de pagamento, mais amortização de direitos econômicos. Dá 45%. Se você pegar na Europa os controles que são feitos pela UEFA, seria, se não for o primeiro clube que tem esse índice mais baixo, ou o segundo, terceiro, aqui no Brasil tem clubes que gastam muito mais que a sua receita. E aí depois, atraso, não paga, transfer banco, o Flamengo não tem isso. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, se não me engano, em 2020, a dívida líquida do Flamengo era em torno de 500 milhões de reais e fechou o ano passado um pouco acima de 50 milhões de reais. Isso quer dizer que depois do Flamengo honrar todas as suas atividades operacionais, financeiras, o Flamengo ainda usou quase 500 milhões de reais para amortizar, para pagar suas dívidas. Então, depois de toda a atividade operacional, quer dizer que sobra muito caixa para o Flamengo ou investir ou liquidar suas dívidas. Esse é o passivo do Flamengo. Ou seja, o faturamento dele é três vezes maior que o passivo. O Flamengo só não quita esse passivo porque não é negócio para ele. Se ele quisesse quitar, ele quitar e ficaria zero. Ficaria zero. Mas não é negócio, ele está pagando aí, governo, impostos, etc. Ele vai pagando. A menina aqui, olha, foi feito um acordo, paga X por mês, beleza. Eu pagaria. Eu detesto o dever. É um clube, aí você tem todas as coisas. Aí sai essa gestão, vem uma outra. Tipo, os malucos, os aloprados, né? Tipo, o que você falou lá? O Kleber Leite, a Patrícia Amorim. O Edmundo Santos Silva. Não, não, não. A dívida que está em 440 vai para 1,440. Paga. Está com dinheiro no bolso? Paga. Eu pagaria. Até porque o Flamengo não está precisando contratar jogadores. O que ele tem lá é suficiente para entrar no campeonato e ser campeão. Qualquer campeonato. O Mundial já é mais difícil. É. Mas Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca, Recopo Sul-Americano, Escambal, ele ganha. Não é que ele ganha. Ele entra para ganhar. Entendeu? Você já acha que o Flamengo ganhou algum título esse ano? Relevante. Não estou falando aqui. Assim como eu achava que ia ganhar no ano passado. Acho. Acho que o Flamengo, com o elenco que tem, a Gotite vai estar com o trabalho um pouco mais desenvolvido, né? Mas, se o Flamengo já tem um timaço, a coisa ficou ainda pior. Não estou falando aqui, não estou falando aqui, não estou falando aqui.